Oi gente, mais um vídeo no canal, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? É, o nosso tema de hoje é, está morrendo de ciúmes de algo que viu ou imaginou. Tem uma pessoa que está com muito ciúmes de você, porque viu alguma coisa ou imaginou alguma coisa, tá? Eu vou revelar a letra do nome, do apelido ou do sobrenome dessa pessoa para você, tá bom? E vamos descobrir porque que essa pessoa está com ciúmes. Será que é de alguma coisa que viu ou de alguma coisa que imaginou? Traz para cá a sua energia, mentaliza a pessoa que você acha que pode ser e vamos juntos descobrir. Lembrando a vocês que é uma tiragem generalizada, tá? Pode combinar ou não com a sua realidade. Por isso que é importante você fazer uma consulta só com a sua energia. O WhatsApp está aqui na tela do vídeo. Para você que não pode fazer uma consulta completa, eu tenho uma promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá bom? Resposta dada no mesmo dia, via gravação de áudio pelo WhatsApp, e também, tá? Gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Bom, uma pessoa está morrendo de ciúme de você, por alguma coisa que viu ou alguma coisa que imaginou. E eu vou revelar para você agora a letra das iniciais do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa. Opção 1 é o cristal verde, opção 2 é o cristal roxo, opção 3 é o cristal dourado. A energia da mesa hoje, tá, pessoal? É da cabocla jurema. Coloque nos comentários três vezes o número 7 e coloque a palavra ativar. Peça a cabocla jurema tudo aquilo que você quer. Garanto que você vai ter. Vamos iniciar para quem escolheu o cristal da cor verde, tá? Vou revelar para você quem é essa pessoa que está com ciúmes de você e por que está com ciúmes, tá? Será que é de algo que viu ou algo que imaginou? Vamos descobrir agora, tá? Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, ok? Bom, para você que escolheu aqui o cristal verde, o cigano vai revelar para você agora. Bom, essa pessoa, tá, é uma pessoa que hoje, hoje, tem que tomar algum tipo de decisão, tá, em relação a você. E por essa pessoa estar demorando a tomar essa decisão, é claro que você está seguindo a sua vida, você não está deixando de viver. E isso está se mexendo com a cabeça dessa pessoa. Para muitos de vocês, essa pessoa imaginou, tá, alguma situação envolvendo você e isso deixou essa pessoa com ciúmes, tá? A mente dessa pessoa cria um monte de coisa. Então essa pessoa, para muitos de vocês, essa pessoa acredita que você pode estar tendo alguém, algum caso ou ficando com alguém. Então essa pessoa não sabe realmente como está a sua situação, tá? Essa pessoa desconfia e tem muitos ciúmes de você. É um ser humano que está planejando alguma coisa em relação a você. Essa pessoa planeja entrar firme na disputa para ter você, independente da sua história. Se vocês estão muito tempo sem se ver, sem se falar, ou até mesmo se você estava conhecendo alguém e essa pessoa se afastou por algum motivo. Aqui fala que essa pessoa planeja alguma coisa com você, independente do tempo, tá? Que vocês possam estar separados ou afastados. Essa pessoa está planejando te surpreender porque está com ciúmes de você. Ou seja, para quem estava sem contato, sem movimentação, tudo muito quieto, por estar com ciúmes de você, essa pessoa vai agir porque não quer te perder, tá? Essa pessoa hoje você conseguiu mexer com a mente desse ser humano. É uma pessoa um pouco imatura ou imaturo. Por essa pessoa ser imatura ou imatura, vai agir sem pensar e vai te mandar algum tipo de mensagem falando alguma coisa, tá? Ou até mesmo vai te encontrar para poder falar alguma coisa. Fato é, essa pessoa aqui é um ser humano que quer te dar algum tipo de estabilidade, quer ofertar algum tipo de estabilidade a você. Para quem estava conhecendo alguém, essa pessoa quer ter algum tipo de envolvimento com você, tá? Para quem quer uma reconciliação, essa pessoa vai te ofertar essa reconciliação porque está com ciúmes, está com medo e que você siga a sua vida, tá? Então essa pessoa vai sim se mexer. Eu vejo aqui essa pessoa com a esperança de conquistar você. Para muitos de vocês, depois que você decidiu viver a sua vida, depois que você colocou essa energia na sua mente, automaticamente você mexeu com o psicológico dessa pessoa. Por quê? Você deixou de vibrar a ansiedade. E quando a gente deixa de vibrar a ansiedade, aí que as coisas acontecem. É o que está acontecendo aqui no caso de quem escolheu o cristal verde, tá? Aqui fala que essa pessoa aqui vai ter mais compreensão das coisas e vem até você. Até porque o lado espiritual, o destino, está colocando vocês de novo numa linha reta, ou seja, está aproximando vocês. É a obra do destino, essa aproximação, ou até mesmo essa reaproximação de vocês, tá bom? Essa pessoa aguarda algum tipo de oportunidade para poder começar a agir, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa está inspirada ou inspirada para ter um início ou reinício com você novamente. Carta 7 de Paus, fala que essa pessoa vai se comunicar com você, de decisão tomada. Está tomando coragem para poder falar com você alguma coisa, para poder demonstrar para você alguma coisa. Muitos de vocês vão receber uma mensagem dessa pessoa, aonde essa pessoa vai sim querer marcar um encontro com você, vai querer se aproximar de você, tá? Vejo aqui um período de estabilidade, um período de segurança, aonde essa pessoa aqui vem de uma forma diferente, propondo para você estabilidade afetiva, demonstrando sentimentos e vai demonstrar também que estava com ciúmes de você ou está com ciúmes de você, tá? Tudo isso porque você decidiu seguir sua vida, presta atenção no que eu estou falando, para você ver como é importante você tomar uma decisão, tá? E aqui fala, essa pessoa vem com uma energia de ser seu grande amor. Você que estava conhecendo alguém e está solteiro ou solteiro, essa pessoa é o seu grande amor, bota isso na sua mente, tá? Vem felicidade, vem harmonia para vocês, essa pessoa que está com ciúmes de você vai agir e vai te surpreender de uma forma positiva. Rei de copas, rei de copas fala que para você que já teve alguma coisa com essa pessoa, essa pessoa vem para curar algum tipo de problema que vocês tiveram, algum trauma, algum trauma, vai ser diferente dessa vez caso vocês tenham uma oportunidade. Essa pessoa aqui tem um coração bom, tá? Pode ter errado com você, mas é uma pessoa que tem um coração bom. E por ter um coração bom, essa pessoa vem, o destino dando mais uma chance para vocês se acertarem. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, esse ser humano tem um coração bom e estava passando por certos problemas, está na área amorosa, vejo que já resolveu e agora vai querer esse envolvimento com você. Dois de espadas. Fala aqui o medo que você siga a sua vida e o medo que você fique com alguém faz com que essa pessoa se mexa. Independente da situação de vocês, para quem estava conhecendo alguém ou está conhecendo alguém ou para alguém que já teve relacionamento, essa pessoa, por medo que você fique com alguém, essa pessoa vai agir com rapidez, tá? Falo para você, essa pessoa vai agir por impulso, vai te fazer algum tipo de convite nos próximos dias. Convite esse que vai mexer muito com a sua mente. Dois de copas fala que para quem quer reconciliação, logicamente, você vai ter e para quem quer um relacionamento novo, vai ter esse relacionamento novo. Aí tem algumas pessoas que vêm na opção. Mas eu não quero amor do passado. Então, Exu, então não assiste o vídeo, demônio. Se você não quer, está vendo por quê, entendeu? Pelo amor de Deus. Tem ser humano que é complicado. Se você não quer estar falando que vai ter reconciliação, não assiste o vídeo. Ninguém é obrigado a nada. Eu tenho que ler o que está escrito aqui. É reconciliação para quem quer reconciliação e início de relacionamento para quem não tem relacionamento. Tá bom? Se você não quer reconciliação, esse vídeo não é para você. Sai daqui. Só falando assim. Vamos que vamos. O importante aqui, gente, é que a ferida do coração será sarada e você vai ter seu objetivo. É que acabou que a Jorema manda te dizer aqui, tá? Então, se eu fosse você, eu colocava três vezes o número sete e a palavra ativar nos comentários e agradeceria, acabou que a Jorema. Vamos ver a mensagem direta. O que que sai aqui? Para você que escolheu o cristal verde. A mensagem dessa pessoa que está morrendo de ciúme de você uma mente forte atrai o melhor para você. Ou seja, você está atraindo essa pessoa porque você mudou a sua mente, como eu falei. Você está mais positiva, mais positiva e por isso você está tendo esse presente do universo, ok? Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Igor. Lembrando, se as iniciais não saíram, não quer dizer que não seja para você, tá, gente? São muitas pessoas. Primeira letra, a letra Q. Segunda letra, a letra Z. Terceira letra, a letra N. Quarta letra, a letra J. Quinta letra, a letra D. E a sexta e última letra, a letra T. Nome do sobrenome, do apelido ou até mesmo do nome dessa pessoa. Ok, pessoal? Deixe o seu nome para a corrente de oração para que a boca azurema te ajudar a trazer para você saúde, prosperidade, amor e felicidade. Lembrando a vocês da nossa promoção onde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Fala para mim, pessoal, a sua cidade, seu bairro, de onde você está falando. Quero mandar o pessoal de Portugal, pessoal da França, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Angola, Japão, o pessoal também do meu querido, maravilhoso Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Fortaleza, pessoal de Mato Grosso está aqui também, Goiás, Goiânia, muita gente boa participando do canal, pessoal da minha cidade, Rio de Janeiro, Niterói, aquele beijo. Vamos que vamos. Fala para mim, sua cidade, seu bairro. Vamos lá, para você que escolheu o cristal da cor roxa, vamos ver. Uma pessoa está morrendo de ciúme de você por algo que viu ou imaginou. Eu vou revelar para você o nome das iniciais, a letra das iniciais do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa, ok? E tem a mensagem direta também do universo. Começamos com um 10 de espadas. Essa pessoa que está morrendo de ciúme de você é alguém que você terminou algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá? Você já conhecia essa pessoa e você terminou esse relacionamento. Seja namoro, amizade, seja lá o que for, você terminou. E essa pessoa está com ciúme de você. Pode ser até para você mesmo que estava conhecendo alguém e simplesmente houve um rompimento aí dessa situação. Aqui fala que essa pessoa, depois desse rompimento, desse afastamento, independente de quem tenha terminado, tá? Essa pessoa agora, essa pessoa está triste, não está bem, está querendo se libertar de alguém, caso você saiba que essa pessoa possa estar com alguém, essa pessoa está querendo se separar de alguém, porque gosta de você e está com ciúmes de você. Para você que tem um ex e sabe que essa pessoa está com alguém, ou ele não está bem, ou ela não está bem, tá? Para você que estava conhecendo alguém, essa pessoa se afastou, essa pessoa também não está bem com esse afastamento. Está triste, se sentindo sem saída e está muito mal também por ter terminado com você, para quem é recente, tá? Mas aqui o importante é que essa pessoa está com ciúmes de você, por essa pessoa estar com ciúmes, está com medo também, e esse ser humano vai te mandar algum tipo de notícia querendo se movimentar, demonstrar para você que tem sentimentos, que tem desejo por você ainda. Dependendo do sinal que você mande para essa pessoa, dependendo da forma que você fale com ele ou com ela, essa pessoa vai te fazer um convite para sair, tá? Em vez de que essa pessoa vai tentar sim criar uma oportunidade para que vocês possam se acertar, tá? Aqui esse ser humano quer te conhecer melhor, para quem estava conhecendo, para quem já teve um relacionamento com essa pessoa, já ficou com essa pessoa, já foi casado ou casada, essa pessoa quer mais uma oportunidade para demonstrar para você que está diferente, que também gosta de você. falo para você na carta 5 de ouros, que essa pessoa está muito triste, está se sentindo sozinha ou sozinho, e esse afastamento agora está mexendo com essa pessoa de uma forma diferente. Essa pessoa hoje se encontra pensando demais em você, vibrando muito a sua energia. Para muitos de vocês, essa pessoa achou que você não poderia seguir a sua vida, ou não conseguiria viver a sua vida. fato é que depois que viu alguma coisa, ou imaginou alguma coisa relacionada a você, essa pessoa se sentiu ameaçada ou ameaçada. E por isso vai se movimentar, demonstrando para você que quer você, se declarando em alguns casos, mandando mensagens, se comunicando. Você conseguiu mexer com o psicológico desse ser humano, e essa pessoa vai demonstrar para você o interesse. Muitos de vocês estão sendo vigiados ou vigiadas por essa pessoa que está com ciúme de você, tá? Essa pessoa vai te trazer algum tipo de notícia fresca aonde veja você ficando feliz com o que essa pessoa vai lhe falar. Para muitos de vocês, vocês esperam também o contato dessa pessoa. e isso vai acontecer nos próximos dias. Uma oferta de amor. Bastou você seguir a sua vida que esse ser humano se incomodou, né? Você conseguiu afetar o coração dessa pessoa. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai conversar com você, vai revelar para você, para vocês que houve um rompimento, vai falar para você o porquê terminou com você, vai ter algum tipo de explicação, vai ter algum tipo de conversa cara a cara que vai esclarecer muita coisa entre vocês. Muitos de vocês que tiveram rompimento com essa pessoa foi coisa de fofoca e você nem sabia disso. E essa pessoa vem te falando o que aconteceu, o que fez com que ele ou ela se afastasse de você. Aí você vai entender o porquê houve essa separação. Agora, depois de muito tempo com algumas pessoas vai ter esse esclarecimento, para outras pessoas é um esclarecimento porque essa pessoa do nada sumiu, você nem sabe o porquê. E agora você vai saber o porquê essa pessoa vai revelar isso para poder se aproximar de você. A carta Rei de Paus fala para a gente o seguinte, essa pessoa está tomando força, coragem para poder agir. E a espiritualidade que você carrega, você que está vendo esse vídeo, o seu lado espiritual está fazendo com que essa pessoa venha esclarecer isso para você. Os seus guias estão fazendo justiça nos seus caminhos para que você tenha uma explicação ou para que você tenha o objetivo que você quer. Por quê? A sua espiritualidade acha que você é merecedor ou merecedor de ter o que você deseja relacionado à área do amor, por isso que essa energia está tão forte aqui. Esta pessoa está morrendo de ciúme de você sim, para algumas pessoas esse ser humano viu alguma coisa que não gostou ou para outras pessoas essa pessoa até sonhou com alguma coisa ou imaginou alguma coisa, te viu de um lado de um amigo ou de uma amiga e está imaginando que vocês estão juntos, mas isso tudo vem acontecer para que você conseguisse se mexer com a cabeça dessa pessoa. A espiritualidade agiu assim para você ter o seu benefício. É isso que é falado aqui. Vamos ver a mensagem direta da espiritualidade para essa situação? Para você que escolheu o cristal roxo, qual é a mensagem direta que a espiritualidade manda te dizer? Vamos ver aqui. Coloque três vezes a letra número sete, o número número sete, e a palavra ativar para você ativar a energia da cabocla jurema na sua vida. Qual é a mensagem? A mensagem da espiritualidade para você. A felicidade é momentos vividos, ou seja, se a pessoa vai te procurar, essa pessoa vem conversar com você, aí você vê se vale a pena você viver o momento vivido e ser feliz naquele momento, entendeu? Muita gente fica preso fazendo planos ou planos, planos e mais planos, e nada acontece e não sai do lugar. Viva o presente, viva o hoje para você não se arrepender no futuro, entendeu? É o recado da espiritualidade para você. Vou revelar para você as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Mesmo que não saia a letra da pessoa que você quer, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá bom? mentaliza e vamos ver. Primeira letra do nome sobre o nome ou do apelido. X. Segunda letra é a letra G. Terceira letra, a letra U, do nome sobre o nome ou apelido. Quarta letra, a letra W. Quinta letra, a letra C. E a sexta letra, a letra M. Do nome sobre o nome ou apelido da pessoa, tá pessoal? Eu sou o Cigano Igor. Se você quer uma consulta só com a sua energia, o WhatsApp está na tela do vídeo. Mesmo eu falando isso, tem gente que fala que não sabe como entrar em contato. O WhatsApp está na tela do vídeo, pessoal. Ok? Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? WhatsApp na tela do vídeo, resposta dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas de segunda sábado, tá pessoal? Você vai entrar em contato, vai receber uma mensagem, só seguir a mensagem, tá bom? E quero lembrar vocês também que tem promoção de consulta completa também, tá pessoal? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vários áudios de cliente que conseguiram seus objetivos através do nosso canal. Viva a Caboclo Jurema, a energia da mesa é dela. Coloque três vezes o número sete nos comentários e escreva a palavra ativar. Ative a energia da Caboclo Jurema na sua vida. Quero mandar alô pessoal pessoal da Itália, França, Noruega, pessoal da onde? Suíça, Suécia, pessoal da onde? Da onde? Da onde? Camarões também, obrigado. Pessoal do meu Brasil maravilhoso. Vamos dar continuidade aqui pra você que escolheu o cristal dourado. Uma pessoa está morrendo de ciúmes de algo que viu ou imaginou referente a você. eu vou revelar o que essa pessoa viu ou não viu, o que está sentindo, vou revelar a mensagem direta da espiritualidade e também as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Se inscreva no canal, deixe o seu like, você ajuda o crescimento do canal e com isso a gente vem aqui gravar mais vídeo pra você, logo logo as nossas lives começam. Vamos lá, pessoal. Vamos ver quem é essa pessoa? Vamos ver o que ele ou ela está sentindo? Quatro de copas. Quatro de copas fala que essa pessoa está com ressentimento, tá? Essa pessoa está com possível depressão, está desapontada, arrependida por alguma coisa que te fez. Essa pessoa está mal, essa pessoa sabe que fez alguma coisa com você que não deveria ter feito e essa pessoa quer mudar isso. Hoje, esse ser humano chora pelo leite derramado, tá? E essa pessoa está com muito ciúme de você por algo que está imaginando e também por alguma coisa que viu. Essa pessoa te vigia, viu alguma coisa que não gostou e está com esses sentimentos que eu acabei de falar. O três de espadas é muito claro com a gente que fala que é uma pessoa que fez que fez uma escolha errada, tomou uma decisão errada e pagou por isso ou está pagando por isso. Esse ser humano aqui, hoje, quer um esclarecimento, quer fazer um esclarecimento para você, quer demonstrar algo que não demonstrou antes, tá? O seis de espadas fala para a gente que essa pessoa se afastou de você sentindo amor. Isso mesmo. Você já teve alguma coisa com essa pessoa ou você estava tendo, você estava conhecendo essa pessoa ou estava tudo legal, do nada esse ser humano se afastou. Se afastou pela mente, tá? Essa pessoa não foi falta de sentimentos. Só que não importa, se afastou. E isso, hoje, faz com que essa pessoa se arrependa bastante. E isso também traz energia de uma reparação. Essa pessoa deseja se aproximar de você para reparar algum mal que te fez, tá? Então, esse ser humano tem a consciência que precisa corrigir um erro. Não sabe se vai dar tempo por alguma coisa que viu ou que acha que está acontecendo com você, mas vai sim querer criar essa oportunidade para tentar corrigir o erro ou corrigir de não ter aproveitado a oportunidade que você deu. Fato é que o cinco de paus revela para a gente que essa pessoa hoje vem remando a vida de forma errada, essa pessoa não está conseguindo ficar bem como imaginava que iria ficar e sente bastante a sua falta. Essa pessoa fica te olhando através das redes sociais ou até mesmo de amigos comuns que falam de você para ele ou para ela. A sua energia ainda está muito forte com essa pessoa porque esse ser humano está pensando demais em você também. O nove de paus revela para a gente o seguinte, essa pessoa hoje acredita que você ainda possa ter sentimentos por ele ou sentimentos por ela e o fato dessa pessoa achar isso dá força para essa pessoa pensar em arriscar a te procurar, arriscar, demonstrar o que sente para poder ter uma reaproximação. Nos próximos dias essa pessoa vai te mandar algum tipo de comunicação, algum tipo de mensagem vem da parte dessa pessoa, tá? Porque o ciúme é muito forte, tá? Você mexeu muito com a cabeça ou com a imaginação dessa pessoa. Esse ser humano aqui é uma pessoa que vem com o desejo de ter uma estabilidade com você, vem com o desejo de ter momentos felizes, tá? Muitos de vocês essa pessoa vai chegar na amizade como quem não quer nada, e aos poucos vai vendo o que você deseja, o que você quer com ele ou com ela. Aí daí, para quem tiver interesse, logicamente, vocês vão iniciar, sim, uma relação novamente, iniciar uma relação ou ter uma reconciliação. Aí vai depender de cada caso, cada caso é um caso. Mas, felicidade vocês vão ter, alegria vocês vão ter, caso você queira, tá? Falo para você, vem surpresas que podem fazer que vocês fiquem juntos, tá? O destino está trazendo essa oportunidade para vocês aproveitarem, tá? Mas, é claro, a decisão é sua, só estou fazendo a leitura para você. Finalizando, já temos, finalizando a tiragem, nós temos um oito de paus, que falam de coração, partido e medo. Muitos de vocês estão bloqueados, estão afastados, mas esse bloqueio, esse afastamento, esse medo vai acabar nos próximos dias. Então, a pessoa está tomando coragem para poder agir. E, para vocês que estão muito distantes, até mesmo geograficamente, essa distância não vai ser empecilho, para que esse ser humano se reaproxime, ok? Falo para vocês, os planos dessa pessoa vão ser colocados em prática. Essa pessoa está bolando alguma coisa para ter o objetivo alcançado. E o objetivo alcançado que essa pessoa quer, é você. Então, aqui também a espiritualidade fala para você, se você quer essa pessoa, evite brigar com ele ou com ela, quando essa pessoa vier conversar com você. Porque a Cabocla Jurema está garantindo que esse ser humano vai te procurar. Porque o ciúme que essa pessoa está sentindo de você é muito grande, tá? Então, acredita no que está sendo falado, ok? Salve a Cabocla Jurema. Vamos ver a mensagem direta? Lembrando a vocês, coloque aí nos comentários três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia dos caboclos na sua vida, principalmente da Cabocla Jurema. Qual é a mensagem direta da espiritualidade para você? Vale a pena mais uma chance. Olha isso, a espiritualidade falando com você. Estou falando? Eu sou o Cigano Igor. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Vou revelar para vocês agora as iniciais da letra, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, se não combinar com você, não tem importância. Não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? São muitas pessoas, não tem como combinar com todo mundo. Por isso, a promoção das cinco perguntas aí que eu estou fazendo o WhatsApp está aqui na tela. primeira letra a letra S. Segunda letra do nome, sobrenome ou apelido a letra K. Terceira letra a letra I. Quarta letra a letra B. Quinta letra a letra R. E qual é a última letra? A letra V. do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que está morrendo de ciúme de você. Eu sou o Cigano Igor, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, gratidão a vocês. Um beijo no coração de todos. Tchau.